A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém! Como isso é possível? O que foi, Willy? Você parece nervoso. Eu vou destruir você! Pode vir com tudo! É hora de acabar com isso! Foi você que pediu! Foi algo que eu disse! Já era, Willy! Eu ainda nem comecei! Isso me deu abertura! Isso me deu abertura! Estorvo desagradável! Você é o grande erro dessa cidade? Eu ia dizer o mesmo pra você. Vocês sabem o que fazer! Cerquem ele! Criados! Vocês são treinados para lutar! Lutem! Cheguei longe da ideia! Flanqueia ele! Não quero desculpas! Eu pago vocês! Não! Não faça isso! Não faça isso! Não faça isso! Eu preciso! Eu tenho ele! Aqui não é o seu lugar, garoto! Onde estão os reforços? Eu tenho ele! Eu tenho ele! Eu tenho ele! Eu tenho ele! Você vai morrer! É o Inceptor que sempre faz! Fale! 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 Ah! Ah! E aí? A gente se beija agora? Ah! Finalmente vai pra Riker, hein? Olha, acho que você tem mais inimigos lá do que eu. Se você acha que isso é mais do que uma mera inconveniência... Ou, tenho que ir. Olha, boa sorte, Willy. Tô achando que você vai precisar. Idiota! Sou eu que mantenho a cidade em ordem! Um mês! Em um mês você vai sentir a minha falta! O Kenpin vai pra prisão. É o fim de uma era. Quando eu vou comemorar? Talvez tirar umas férias?